Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, mano, já deixa teu like, se inscreve aí e essa é a nossa saga, o Pando do Zero com o nosso Cavaleiro, sem Zenith e sem botar dinheiro no jogo nem nada. E mano, se vocês quiserem, vocês podem ajudar a gente nessa série, dando algum item shopping, alguma coisa, ou o Pando com a gente e se divertindo. Então gente, o nickzinho é Rafa Nunes com SZ, é o mesmo do meu Instagram que vocês vão estar seguindo agora, mano. Já nos segue no Instagram lá, hein? E o servidor é Auel, vocês perguntam, Rafa, por que Auel? Simplesmente porque eu nunca joguei em Auel, meu personagem é imigual, eu não conheço ninguém, na verdade eu não jogo, né? Eu voltei a jogar e falei, mano, vou criar outro servidor, vou para o Zero. Se você quer ser meu amigo no jogo e é pessoalmente, é nóis, mano, já segue a gente aí. Então gente, muito obrigado a quem tá acompanhando essa série, sem mais enrolação, deixa o like e vem comigo, mano. Vem comigo, vamos pra tela aqui. Estamos aqui da onde a gente parou, tá, galera? A gente tá aqui, ó, escudinho agora, a gente acabou a Tier 1, né? A gente virou paladino na última, ó, de cavaleiro, a gente conseguiu paladino e a gente tá pobre, mano. A missão então é upar o nível 30 e conseguir dinheiro, mano. Pô, na moral, vamos ver as questzinhas da instrutora Amanda, mano. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, a gente não, realmente, mano, não temos nada. Estamos pobres. Pobretonas. Mano, isso aqui a gente não precisa mais, a gente descarta. Isso também não. Deixa assim, deixa assim. Vamos ver com a instrutora Amanda, se ela tem alguma coisinha pra gente aqui, ó, alguma quest. Ô, tia. Vamos ver. Caça e 10 ciclopes em terra maldita. Já era, mano, vamos caçar ciclopes, galera. Negócio aqui é caçador de ciclopes. Olha aí a... Ah, não, foi eu que larguei. Mano, de vez em quando eu aperto A, A aparece todos os itens que estão no chão, o nome. Se alguém largou alguma coisa, é dia de sorte. A gente vende e consegue um dinheirinho pra comprar itens. A gente vai viver do lixo... O lixo... Como é que é o lixo dos outros? É o nosso luxo, mano. É literalmente isso. Mas, por enquanto, vamos lá. Gostoso, tranquilo. Onde é que tem ciclope, mano? Pera aí, pera aí. Terra maldita. Pera aí. M. Ô, meu Deus. Quem é o mapa? Vamos lá. Terra maldita. Cara, onde é que fica a terra maldita, moleque? Tô perdido. Terra maldita. Perto de Navinsco. É esquecida. Terra maldita. A gente vem pra Vila Rui... Calabouço antigo. Não, já sei, mano. Vamos pra calabouço. De calabouço a gente faz essa malandrage. Tem um tiozinho aqui que... Hum, não sei se eu vou ter dinheiro. Agora é que eu lembrei. Precisa de money. É o tiozinho que fica aqui que ele meio que leva a gente, ó. Cadê? Aqui, ó. É o Netero Sado. Ai, ainda bem que é barato. Ainda bem que é barato, gente. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui já esse killzinho, ó. Dois e três. Quatro. Na verdade eu fiz errado, né? Um. Dois e três. Isso aqui é bom contra zumbis. Eu não estou enganadito. Mano, esse aqui que eu usei, ele me dá mais bônus de dano e duração, mano. Deixa eu ver se eu estou indo para o lado certo, né? A gente tem que ir para a Terra Esquecida. Cara, vamos pegar os bagulhos lá, mano. Pô, eu não posso matar o Cyclope daqui, não? Será que eu não posso matar o Cyclope daqui? A gente tem que matar o Cyclope, moleque. Será que vai contar se eu matar daqui? Pô, se não contar é vacilão, mano. Vamos usar o Duende. Coitado, o Duende vai tomar dois hitos e vai morrer, mano. Ui, tem um boss. Mano do céu. Vamos tentar, mano. Duende das trevas, moleque. Será que contou? Eita, contou. Contou dois. Galera, eu vou fazer loucuras, mano. Mano, na moral. Ô tio, vem cá, tio. Caraca, mano. Eu vou tomar um coça. Eu vou tomar um coça, mano. Vem, vou lurar ele pra cá, mano. Vem, tio. Vem. Vem que eu vou te enfrentar sozinho, mano. Teu exército fica ali, mano. Pô, na moral. Ô tio. Ô Urala, mano. Vem só ele, mano. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Ó, vou ter que matar esses bichos, mano. Tô vendo. Caraca, moleque. É dois... Dois... Dois pau e... Caraca, mano. Tirei o escudo. Mano, eu vou ter que matar esses cornos ainda, mano. Ô, eu acho que eu não vou ter mana pra isso não, hein. Pô, na moral. Não vou ter mana pra isso não, hein. Vem, 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 vem. Esquece. Esquece. Só vem. Pô, na moral. Ah, ele vai voltar? É o mesmo que eu quero, tio. Vem cá, então. Pujão. Pujão. Tá com medo, né? Tá com medo de Raven Nunes. Cara, eu vou tomar coça, velho. Mas vamos tentar matar o boss, mano. Tô tirando umas fotinhas aqui, né, mano. Eu acho que a gente consegue, galera. Eu acho que a gente consegue. Dá um zoom aqui, ó. Cara, eu vou é morrer, mano. Eu quero tirar fotinho. Ah, né? Fotinho. Como é que eu tenho pegado ele me batendo, mano? Tem que ser a fotinho da Thammy, né, mano? Duende das trevas, moleque. Que doideira, pai. Vem, 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 vem. Vem que eu tô caindo aqui, mano. Caraca, mano. Se eu não upar depois dessa, galera. Pô, tomara que drop coisa boa, né, mano? Pô, se não dropar coisa boa, a gente tá... Tá ferrado, né? Cara, esse arqueiro do mal vai se ferrar na minha mão, mano. Pô, na moral. Você mexeu com o cara errado hoje, moleque. Você mexeu com o cara errado, mano. Acordei de mau humor. Esse decoy também vai dançar na minha mão, mano. Ô, bicho chato. Isso. Deixa eu solar o cara agora, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, meu Deus, quase. Cara, mano, cadê o boss? Cadê o boss? Não, perdi. M. Perto do calabouço. Vai, rapa, vai, rapa. Ai, meu Deus. Hateei, mano, hateei. Se eu tirar fotinho, morri, velho. Que droga, mano. Se o boss vier lá, ainda vai ser sorte, galera. Eu tava com 7% pra matar. Não acredito que eu hateei, né? Nesse nível. Cara, hateei nesse nível, mano. Ô, droga. Ah, mano, sumiu. Poxa vida, né, mano? Hateei, né? Poxa vida, velho. Enfim, galera. Vocês viram o que não fazer, né? Não tirem fotos. Enquanto vocês estiverem enfrentando algum boss, né? Essa é a aprendizada de hoje. Não matei, morri. Ainda perdi o XP e não matei o boss, né? Perdi tempo. Faz aqui uma aprendizada, né? A gente precisa matar a Cyclope. A gente matou... Dois. Dois de dez. Perdi man, HP. Bom que a gente upou, pelo menos, ó. Pelo menos isso, né? A gente conseguiu um item pra vender, pelo menos, também. Vamos dar aquela ocupada básica. Pegar o ourinho. Bonitamente. Bargon é nível trinta, então vamos dar a segurada, né? Caraca, mano. Do nada veio um boss e eu me ralei. Um cristalzinho de decoy. Já era, mano. Vamos usar. Tá no jogo é pra usar, né? Como eu diria a Lanzuka. Cara, vamos matar esse Bargon aqui. A gente precisa de cristal de Bargon, né? Um anel precious. Cara, a gente, na moral, a gente precisa de Cyclope mesmo, né? Então que a gente vai upando enquanto a gente não ganha um Cyclope. Pé as dezessete. Cara, vamos meter um aqui, ó. Já vamos trocar o setzinho ali. Mano, eu detesto o Arqueiro, galera. Isso eu tenho que confessar pra vocês, mano. Ô raça chata, hein? Ai, mano. Que triste, velho. A gente morreu e perdeu o boss, velho. Não acredito. Se eu tivesse Pergaminho da Ressurreição, né? Que é o vulgo ressupa, pra quem não sabe. Você morre, mas renasce de onde estava, né? Então você não perderia o boss. Tecnicamente falando, né? Poderia ter um coça? Poderia, mas já tá firme e forte lá. Ali é outro Cyclope. Vral no escorpião. Vamos ver, um Cyclope tá ali. Mano, a nossa meta é... Pá, né, galera? Esperendo ou não, a gente tem que upar. Vamos upar aqui agora, ó. 29. Já podemos usar aquela armadura, mano. Acho que eu vou pegar aquela armadura do nível 29, que a gente não tem uma armadura nova até o momento. Tá meio difícil, né? Tá ficando meio difícil tancar aqui. Estamos usando bastante HP, né? Vamos usar a armadura do nível. A gente tá com a armadura do nível... Não tem nem nível. Pra vocês terem uma noção. Pra vocês terem uma noção, a gente não tem a armadura do nível. O escudinho também, a gente tem que trocar o escudo. O escudo do nível 29, eu acho, 30. Tem o do nível 22. Tá bonitinho. Mas não é o do nosso nível, né? Tudo isso a gente precisa de dinheiro, né, galera? Por exemplo, eu vou vender isso aqui, ó. Consigo um dinheirinho bom. Tem nível 22, dá uns 2 reais, 2k. 2kzinho. Ó, os itens que vão caindo, agora eu vou vender, mano. Só que agora o drop de itens começa a ficar mais difícil. Cada vez mais difícil dropar alguma coisa boa. Ó, nível 6. Já não é tão bom pra vender. Coisas assim, mas do nível 20 a gente consegue um dinheirinho... Ok, mano. Ok. A gente daqui a pouco vai ter que... Olha, ó. Luvas, nível 9, é. Já não é muito bom, mas a gente pega porque a gente tem 5. Temos 10 pontos de status. E vamos pano, galera. Até aparecer Ciclope. Apareceu Ciclope, maravilha. 15 minutinhos de jogo. Ali, ó. Ciclope, mano. 2. Já era, mano. Vou matar esse cara que é chato, bagarai, mano. Pô, na moral. Faltam 6. Deixa eu matar eles aqui, ó. Vou usar minhas protections aqui, né, mano. Gente, se tá gostando, deixa o like. Me dê dicas aí. Aceito dicas. Builds, se você tiver alguma build específica do cavaleiro. Alguma coisa assim. Pode comentar aí. Eu aceito ajuda também. Se quiser me doar um item shop. Tá tudo na descrição, filho. E aí, Bargon e Ciclope. Eu acho que eu não tenho tempo não, mano. Vamos parar pro nível 30 já. Meu Deus do céu. E aí, mano. O quadro com sucesso. Ganhamos recompensas no distribuidor, mano. Por alcançar o nível 30. Gostamos. Mano, faltam. Deixa eu ver aqui, ó. Agora a gente pode ir em Terra Proibida. Faltam 4. Mano, eu vou caçar esses... Esse Ciclope, mano. Não vou ficar parado esperando desaparecer, não. Opa! Só porque eu falei isso, mano. Não vou esperar. O cara sumonou na nossa frente, moleque. Eu quero pegar nossa armadura, moleque. Pô, a gente tá usando uma armadura do nível inicial. Vou pegar aqui, ó. Aí. Que vier de itens, como eu falei pra vocês. É lucro, galera. A gente tá precisando, mano. Bargon, não. Vai ter uma cortezinha pra matar o Bargon também mais pra frente. Mas por enquanto, não tem. Cara, vocês tão vendo algum Ciclope aqui, moleque? Como a gente tá bolado, velho? Você tá maluco. Aí, ó. Aí, ó. Tem... Tem dois Ciclopes. A gente precisa matar 7. Peraí, deixa eu usar o poderzinho aqui, ó. Vral. Vral. Isso aqui, ó. O valor, ele aumenta o poder de ataque contra danos... Contra mortos-vivos. Ciclope não é morto-vivo, tá? Só pra ajudar. E isso aqui, ó. Aumenta a resistência contra mortos-vivos, galera. Então... Por enquanto, não vai ser útil. Mas dá com pouco, meu filho. Peraí, a gente foi o papo 31 já, mano. Que isso, hein? Falta quantos? Aí, errei, mano. Errei o golpe. Eu odeio quando ele erra o golpe. Falta mais um. Vamos matar esse aqui. Eu não sei se a gente mata... Ih! E eu acho que eu vou matar... Conseguimos concluir. Vamos upar já. Vamos upar. Estamos quase. Matar mais alguns mobs aqui. Eu acho que eu mato esse Bargon aqui. E já era, mano. A gente chupa. Tomara que seja isso, mano. Vamos lá. Matar esse Bargon. Completar isso aqui. Pegar nossa armadura. E GG. Pra que a gente vai? Peraí. Ó, 84% pro 31. Caraca, mano. Um só a gente é o povo. Vamos matar o outro Bargon então, mano. Caraca, mano. A gente deu 20% de XP pra matar um Bargon. Tem que focar no Bargon então, mano. Que isso? Ele demora mais, mas deu um XP gostoso, hein? 17%. Antes ele tinha dado 20. Peraí, vamos matar mais um Bargon, mano. Que isso? Quase 32. Matando Bargon, hein? E de liça. Ih, sumiu. Sumiu. Enfim, galera. Vamos voltar. É um sinal. Voltei pra cidade errado. Que será, né, Rafa? Vamos vender. A gente tem 1k de gold, ó. 2. Nível 15. Tá. O meu é melhor ainda. Mago mais dá 19 de réus. 7kzinho, mano. 7kzinho de gold. Melhor que nada, né? Tá. 8kzinho de gold. Só pra ficar aqui, ó. Liso. Vamos pegar a nossa armadura. Olha a diferença, galera. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Pra dizer que não é mentira, mano. Pô, na moral. A gente tá assim, ó. Olha como é que... Peraí. A gente tá assim, ó. Olha como é que a gente vai ficar. Caraca, moleque. Ô. Muita diferença. Na moral. Caraca, moleque. Agora a gente tá parecendo um cavaleiro, mano. Pô, na moral. Que isso. Será que a gente pode pegar a quest já dela? Acho que é nível 40. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nível 40. A gente pega pra matar 50 monstros. E ganha 3 pergaminhos. A gente pode ganhar até 6 pergaminhos da ressurreição. Depois a gente só ganha XP, mano. O que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Olha a estrutura, mano. A estrutura tá aqui, ó. Não, não. Mas a gente não é pra falar com a estrutura, né? A estrutura da Amanda. É verdade, é com ela mesmo. Pô, Amanda. Vem cá. Vem cá, tia. O que eu ganhei? Alguém XP, não? Não, o que eu ganhei? Cara, não peguei a benção, galera. Parabéns pra mim. Eu tenho que ir lá em um... O martelo perdido. Depois de caçar bargons... Aí, ó. Tenho que caçar bargons agora, mano. Mano, será que eu tenho dinheiro pra comprar a bota, mano? Uma bota ali. Ou uma espada. Não sei. Não sei. Vamos ver. Cara, aqui o dinheiro é contadinho. Vocês já perceberam, né? Pô, esse ferreiro tá meio fraco, mano. Cadê o outro? Ah, é lá na frente. Tá, tá. Desculpa, né, galera? Eu tô meio... Perbido ainda. Vamos ver se a gente consegue o palmo 35, mano. A gente tem 20 pontos de status para serem distribuídos. Mas vamos ver o que a gente ganhou aqui no tio, né? No tio distribuidor. Vamos lá. Armadura peitoral. O que a gente... Eita, mano. O que a gente... Dropou, na verdade, né? Ó. Só que é Atalanta mais 73. 62. Já, já era, mano. O Core Mágico. Boa! Caraca, mano. E Cristal Místico. E Mana. A Mana eu vou deixar ainda por enquanto. Caraca, moleque. Tem mais defesa, galera. Então... O Core Mágico é muito bom. Pra ir no lugar que a gente precisa. Então eu vou guardar. Conseguimos um Gordy. A gente poderia... Deixa eu pensar. 50 de agilidade. 14. Mano, não tem dinheiro, velho. Vou vender, vou vender. Pra gente ficar um pouquinho mais rápido. Cara, a espada a gente consegue comprar essa aqui. Mas não tem dinheiro, mano. Eu vou vender os meus negócios, mano. Cara, não acredito. Não dá. Mano, eu vou vender esse aqui também. Cara, é um ataque melhor, né, gente? Eu tô presando o ataque, mano. E é isso, mano. Aqui a gente consegue comprar essa espadinha aqui. Vamos caçar Bargon, né, mano? Depois a gente tem que ir pra Navisco. Deixa eu ver aqui. Ruine. Vamos pegar a Bença, né? Tem um atalho de Bença aqui, né, mano? Caraca, mano. Ô, na moral. Olha isso, moleque. Deixa eu ver se eu ativando aqui, ó. Tá mais bonito, mano. E aí, me senti. Me mete com o Rafa Mundo. Galerinha, segue aí. Eu ainda tenho 12 pontos de status, mas eu vou segurar, mano. Assistente Stonia. Será que ela vai me dar um Stonia? Uma vez por dia que dá pra pegar, né? Pô, não é tu que me dá uma Bença, não? 60 minutos, 100% de XP. Ih, mano, vai durar. Vai durar esse ferreiro aqui que ele tem pra nós. Hum, esse escudinho nível 30. 39, a gente consegue outras coisas, galera. Botinha nível 30. Agilidade 60. Vamos botar 60 já, mano. Força, talento, 65. Já vamos meter talento aqui. E força... Ok, né, mano? Ok. Vamos matar Bargon, mano. A gente tá gastando o money que a gente tem aqui, ó. A gente tem 3 cada e money, mano. Navinsco tem muito Bargon. Então vamos pra Navinsco nível 30. Vai aumentar a dificuldade. Mas agora a gente tá com uns status bons, mano. A gente ganhou a Bença de Priya. Aqui, ó. Bença que é uma vez ao dia. Navinsco. Quase que eu erro. Quem tá me acompanhando, comenta aí, mano. Já fizeram essas quests? Vocês não fazem? Mano, eu tô no PVPzão, galera. Eu tomo uma coça. Guarda de Navinsco, mano. Olha, eu vou tomar uma coça aqui no modo PVP, ó. Vai aparecer pra todo mundo que me matar, mano. Só digo isso. Só digo isso. Ameaças. Ó, Ciclope. Nossa, eu devia ter vindo aqui, mano. Aqui é a terra do Ciclope. Mano, a gente tá caçando o Bargons. Bargons. Aqui, ó. Já vai um. Já vem pro saco. Mano, Rei Hop. Ó, mano. Decoy. É quanto que a gente tem que matar mesmo? Mano, aqui já é um nível bem mais poderástico, digamos assim. Que a gente tá acostumado. A gente tem que matar Bargons até vir o negocinho, né? É o que eu entendi, ó. Depois de caçar os Bargons fugitivos e encontrar o martelo de Amp. Mano, esse XPzinho, 100%. Caraca, moleque. Devia ter pegado antes, hein. Ó, 10%. Vou matar um Bargons, dá. 39%. Caraca, mano. Você tá maluco, velho. Vamos ver aqui, ó. Achamos o martelo. Procure o guarda. Pô, já vamos aproveitar e vamos o 4, hein. Que isso? 63%. Vamos pro 33 já, mano. Não vou nem perder tempo. Já metei ele o 33 aqui, hein. Ah, cacilda, mano. Tá de sacanagem que eu invoquei um Rei Hop, mano. Ô, tá de sacanagem. Vou até pra onde tem mais mob, hein. Vem cá, tio. Vem cá, Crypto. Olha. Caraca, mano. 35, Cavaleiro mais. Qual é a chance que a gente dropar? Força aí, 37. Talento, 57. 57 e força, né, mano. 90 de força, mano. Cara, é dois hits do coisa, mano. Eu vou... Opa, espada santa. Ah, é. É a espada, mano. É a adaga santa. Caraca, moleque. Olha aí, ó. 35. Olha a diferença, galera. Olha a diferença. Mudou muito, né. Eu sei. Mano, garalho, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos pra um lugar que tem mais mob aqui, ó. Cara, só porque eu falei de zoeira. Apareceu um negócio mesmo, mano. Pô, não era pra ter mob aqui, não. Caraca, mano. Olha a boca santa, hein. Olha a boca santa, hein. Vou aproveitar que a gente tá com a benção aí, com o hop ali, mano. Já vamos meter ele aqui, hein. Que isso, tio. E aí, mano? Ruins. Vamos pegar e vender, mano. A gente precisa de dinheiro, galera. Então, vamos aproveitar esta onda boa. Vamos dar ali, mano. Vamos dar ali pra não desdar ali. Nível 36. Galera, se pá, a gente consegue nível 40 hoje, mano. Até durar o meu rei hop, né. Cara, esse bicho é muito chato, velho. Brown neles, moleque. Caraca, moleque. Deu dois cristalzinhos de rei hop e já upava fácil aqui, ó. Gostoso. Mano, 38%, gente. Poçãozinha de XP, mano. Que isso. No primeiro vídeo de eu pando aqui, eu já tava grande, mano. Pô, na moral. Que isso, gente. Agressividade. 39, 38, na verdade. A gente tá com quanto de gol? De quatro. Alpei, mano. Que isso? Mano, parece brincadeira, mano. Mas não é. Tamo plano assim mesmo. Caraca, mano. Um famo por 39, vamos pra 40. Pô, na moral, 40. A gente ainda tem... 53 minutos restantes do 100% de XP, hein. Pô, galera. O que que um... Um corezinho não faz? Vamos matar esses... Esqueletos chatos bagarai aqui, hein. Ó, consegui uma recompensa pra chegar no nível 40, mano. Falei pra vocês, hein. Cara, muito top. A gente vai bater o nível 45, se duvidar. Pra até passar um pouquinho do nosso percurso aqui, hein. Mano, enquanto... Olha aí, mano. Vamos. Vamos que vamos. Ixi, já era, mano. Era só enquanto durasse a nossa benção ali. A gente voou rápido bagarai, mano. Meu Deus, na moral. A gente voou, famílio. Caraca, moleque. A gente voou, famílio. Vamos pegar a questzinha. Nível 5, nível 10, 17 de res. Não, ainda não é melhor ainda. Cara, a gente tem que entregar pro... Ferreiro de Navinsco, mano. Tomara que ninguém mate a gente, galera. E pode vir do nada alguém e vralna a gente, né. E é muito ruim. Deixa eu ver um negócio lá. Cara, nível 40, velho. Vocês têm noção de... Cara, pra não morrer, eu vou fazer a tática de fazer a volta aqui, ó. Galerinha, deve estar tudo indo pra lá. Eu vou... Eu só quero o ferreiro, mano. Eu vou chegar por trás aqui, ó. Se fosse pela via principal, tem gente matando, né. Olha o ferreirinho ali, ó. Entreguei. Entreguei. Não é pra ti, filho, que eu tenho que entregar, não? Ah, mano. Virou o zumbi, velho. Eu acho que por isso que eu não tava dando, mano. Ele virou o zumbi. Putz, agora eu vou ter que esperar virar de dia, mano. Sobreviver. Quanto tempo até alguém me matar, mano? Eu ficar aqui querendo dar uma alpadinha, mano. Pô, na moral. Não me matem não, please. Please, don't die, me. Galerinha, a gente vai acabar a quest, mano. E vamos acabar o vídeo, mano. Isso não vai ficar enorme pra vocês verem, né. A moral é sair um vídeo por dia, mano. Essa é a moral do negócio. Enquanto isso, vamos tentar pegar um 42 aqui, né, mano. Enquanto não passa essa noite. Olha aí, mano. A gente tem aqui, ó. Tempo restante, taxa de drop. Absorção adicional. Mano, essas bênçãos divinas aí, diárias. É muito bom, mano, pra quem tá começando. A pena é que eu, né, ratiei e não peguei no início, né. No início, início. Ixi, estamos sem espaço. Vamos de Bargon. Bargon. Nosso querido Bargon. Mano, sem espaço, mano. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. E aqui a gente precisa de Gold, né, mano. Já falei pra vocês. Nossa meta é ter Gold. Ó, já tem espaço pra isso aqui, ó. Putz, peso. Pois então, né. Só bora, só bora. Matar mais um Gol aqui. Ó, o Pique fugiu. Bom que ele não me matou. Ele não queria estar aqui. Só faltou ele voltado aí. Me dá uma coisada, né, mano. Na moral, faz isso não, mano. Tudo bem. Tá na metade da noite ainda, gente. Jesus. Nível 41. 88%. Bah, uma noite, um nível, será? Será que a gente consegue? 98%. Caraca, mano. Vamos upar aqui. Só porque eu tô esperando o Ferreiro, mano. Que doideira, né. Upamos. O cara tá quase acabando a noite. Meu Deus do céu. Nossa, me dá um medo, mano. Quando vem um... Ó, um personagem de nível alto, mano. Eu já acho que ela vai me matar. Se eu já sei assim... Ah, vai chegar na voadora, mano. Vou pegar a manazinha. Arré as médias. Galerinha, tamo quase... Ih, foi. Vamos pegar os itens do chão. Vem ver aqui, ó. Você tá maluco, mano. Fizemos um goldzinho, ó. 19. 24. Olha. Saindo da miséria. Pô, não tem o que dar pra ele, não. Machado? Cadê? Quest. Depois de caçar bar, alguns subjetivos em encontrar a matéria, procure o Ferreiro pelo Navincio que pegue sua recompensa. Pô, tá bugada essa quest? Desmontar o item. E aí, fio? Eu completei? E pegue sua recompensa. Ih, mano. Acho que bugou o negócio. Caraca, bugou legal. Enfim, gente. É com esse bug da questzinha que a gente encerra aqui hoje com o nosso Cavaleiro Master Plus aqui, ó. Vamos voltar só pra um ponto de início aqui, ó. Que é Nossa Cidadezinha Pilai, galera. Então, mano. Se tu gostou, deixa teu like. Altas emoções. Paramos no nível, então. 42. Dê um pouquinho mais de vídeo. Porque, mano. A gente tá com a bença. Com a bença, né? A gente tá com a bença. Bença, pai. Bença, mãe. E, mano. A gente mudou bagarai. Bagarai mesmo. Olha isso, moleque. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. Com o nível. Caraca, gente. Então, se tu gostou, não esquece. Deixa o like. Me segue aí. Rafa Nunes com SZ. Me segue no Instagram, né? E, mano. Se quer ajudar, é só você doar algum item, alguma coisa pra ajudar a gente a upar, né? Seja itens também. Se quiser colar junto, me adiciona aí. Rafa Nunes, servidor Auel. Então, gente. Valeu, falou e fui.